A Praca Luga, como ele estivesse existindo aqui, ele está atacando a casa, isso aqui é o Leandro da Mota Preto Ele coloca para a justiça que ele não existisse aqui, aqui é o nome da casa dele Ele não dá o endereço oficial dele, aí ele coloca lá no meu endereço e ele fica causando com todo mundo Ele tem vários inquéritos por violência, violência contra crianças, violência contra mulheres Violência contra a própria família, violência contra várias pessoas na rua